Oi galerinha, você já plantou algum vaso inusitado? Como as panelas, xícaras e canecas? Então hoje eu vou te mostrar aquelas canecas que eu te mostrei no vídeo anterior, eu vou plantar suculentas, vem comigo! Essas canecas aqui pessoal, eu já mostrei para vocês no outro vídeo, olha que linda! Já coloquei terra e agora vou colocar suculentas, olha que linda suculenta! E essa suculenta ela se reproduz muito bem no sol, só cortei um galinho e olha que linda que fica! Essa tá pronta, coloquei só uma, essa folhinha que caiu ela reproduz, só vou colocar assim em cima da terra e ela dá um novo broto! Aqui nessa outra eu vou colocar esse daqui que é o Francesco Baldi, vou fazer um arranjo com esses galinhos aqui, posso destacar essas folhas pra fazer novas mudas e vou só empurrar aqui na terrinha, ó, vários galinhos, ó, só de galinho ele pega! Só vou espetar bem fundo aqui e encher aqui, ó, fazer um arranjo lindo de suculentas e deixar no sol, gente, deixar no sol, não deixar encher de muita água porque não tem furo, E esse está pronto, agora eu vou parar a xícara, uma xícara de asa quebrada, eu vou colocar mais suculentinhas, Mais Francesco Baldi, mais este, quero fazer suculentas de várias cores E olha que linda que fica esse arranjo na xícara, muito linda, né? Exposta ao sol, ela fica linda, mais uma xícara aqui, ó, sem asa, com terra, para decorar É só ajeitar aqui que ela brota Eu vou, eu vou em busca de mais galinhos pra colocar aqui E está pronto, gente, plantei todas as suculentas aqui na xícara, ó, quase a quebrada Dá um lindo arranjo pra colocar na janela Tem que pegar sol, gente, olha que linda essa caneca, bem antiga, né? Fica muito bonita com suculentas Essa daqui também é bem antiga, ó 1988 Olha a florzinha da suculenta Maravilha, né? Essa xícara aqui Também dá de plantar suculentas É só não regar demais E olha essa aqui, essa novidade aqui, ó Esse vidro aqui que eu pintei um gatinho Esse aqui é um vidro de Nescafé Plantei essa suculentinha aqui também pra imitar um cabelinho Legal, né? Se gostou, dá o coraçãozinho aí Segue aí, pessoal Pessoal, olha que eu quero mostrar aqui pra vocês É xícaras quebradas Olha, elas são bonitas Mas a gente pode furar embaixo ou não Pra plantar suculentinhas Bem bonitinhas, né? Essa aqui tá suja porque eu usava como tinta E essa xícara que também quebrou Eu vou plantar Tem essas canecas aqui, ó Bem antigas, gente Olha Bem antiga mesmo Olha o formato dela, que bonita Também vou Olha esse lado aqui, que lindo Esse desenho Eu vou plantar nelas Tava ali guardado Faz tempo que eu tenho isso aqui de uma coleção E, e olha Que bonito 1988 Já é tempo, hein, gente? É uma relíquia isso aqui Então, gente Eu não quero dar fim nessas coisas que eu gosto bastante Eu vou plantar as colentinhas E eu vou mostrar pra vocês Mais umas ali Umas xícaras quebradas Que eu plantei também Que fica bonito Olha aqui, gente Essa aqui pra colocar na janela Essa aqui é de Natal Essa xícara Quebrou a asa, olha Que dó quando quebra a asa, né? Mas olha Que dá pra fazer Plantar as colentinhas Ela tá bem bonita aqui, ó Deu várias mudinhas Essa aqui parece um abacaxi, né? E olha que linda Uma xícara de Natal Coloca na janela Onde pega sol Essa daqui, olha Essa xícara eu ganhei de uma amiga Seguidora lá do meu canal, olha O nome dela De João Batista para Fátima Porto Ela mandou pra mim Com uma suculenta que eu adoro Essa aqui é a Perle Eu adoro, eu tenho Ela fez uma foto que eu tenho Dessa suculenta E mandou pra mim de presente Que legal, né? Fica uma lembrança E eu coloquei pra plantar suculentinhas também Eu tenho outras ali também Que eu planto suculentas Outros vazinhos interessantes ali Olha esse daqui, pessoal Que suculenta linda Maravilhosa Abrindo o botão E ela tá plantada Nessa jarrinha aqui, ó Que era presente da minha sogra Olha, faz muitos anos Uma ágata, né? São peças antigas Não sei se é ágata Se eu tô certa Mas é uma porcelana Não é ágata, não Porque a ágata é a que é diferente Nesse que é uma porcelana A suculenta tá cheia de mudinha Olha que coisa linda E essa aqui Não podia deixar de mostrar Essa suculenta Muito linda, gente Olha, aqui na janela da minha cozinha Tem mais essa suculenta Que plantada na xícara Olha que fofa Também dá de plantar As suculentinhas Ela fica aqui na janela Da minha cozinha, olha Pegando solzinho da janela Olha, essa suculenta aqui Que é a perle Que eu falo Que tá na foto da xícara, ó Ela tá plantada aqui Nessa Nesse vasinho aqui Que não é furado, tá Então aqui na janela Eu controlo a rega dela E ela fica bem bonitinha aqui, ó Linda, né Ah, essa aqui é muito linda, né Gente Eu quero esperar A floração dela E eu venho mostrar pra vocês Assim como as outras Minhas suculentas Se vocês quiserem ver Eu faço um vídeo específico Só da suculenta, tá bom Hoje eu vou Eu vou cortar essa Esse capacho aqui Que eu comprei Ele é antiderrapante Mostra aqui perto, ó Ele é antiderrapante, ó Ele não escorrega Essa parte aqui é lisa É uma borracha Eu vou colocar ele no banheiro Na saída do box Pra não... Pra colocar o pé em cima, olha Bem bom Eu já medi aqui, ó Setenta e três por oitenta Não Setenta e três por quarenta Deixa eu medir aqui Por quarenta e oito E aqui tem Setenta e três por quarenta e oito Então eu vou fazer certinho com a régua aqui O tamanho, ó Que eu risco Isso aqui é giz de alfaiate, tá Giz de costura Então ele marca E depois ele sai Então eu já medi aqui, ó E agora eu vou cortar Esse pedaço Certinho aqui Pra colocar lá no banheiro É bem melhor do que colocar Tapete de pano Que molha muito, né E esse aqui é bem mais prático Isso aqui se encontra Em lojas de tapeçaria Isso aqui eu encontrei ali na minha cidade É bem bom pra fazer de tapete Na saída do box Vou só cortar aqui E já tá pronto Dá trabalho nenhum, gente Ó Agora eu vou mostrar pra vocês Olha só Embaixo ele é antiderrapante Aqui ele é liso Vamos lá Eu vou lá mostrar pra vocês Aqui, pessoal É aqui que eu vou colocar Aqui na saída do box Ó Deu certinho, olha A gente sai aqui do banheiro, ó A saída aqui do banheiro E coloca os pés em cima E ele não derrapa Bem bom, né Vai Espero que vocês tenham gostado, pessoal Curte aí E me segue Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau